Música Tem esses convites ou um combo de vodka Ah, vai me ajudar a levantar É engraçado que ninguém chama a gente pra comer Só pra beber e pra cachaçar Então bora! Entornar Que hoje a noite não vai acabar Então bora! Entornar Hoje a noite não vai acabar Eu quero sorrir, beijar, dançar Aproveitar o tempo que perdi Pensando em besteiras que você me fez pensar Ah, agora eu ensino Livre e solta pra voar Eu quero sorrir, beijar, dançar Aproveitar o tempo que perdi Pensando em besteiras que você me fez pensar Ah, agora eu me sinto livre e solta pra voar Agora eu me sinto livre e solta pra voar Agora eu me sinto livre e solta pra voar Essa foi Essa foi? Essa foi! Então tô continuando agora gravando os takes, tá? Vambora! Um, dois, três e... Tchau! 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 Tchau!